Gente, eu vou aproveitar e vou fazer um vídeo, que eu tô na rua, pra falar uma coisa que aconteceu comigo e a Lorena ontem. Vocês não têm ideia do que eu vou falar. Eu pensava que o amor era íntegro ainda. Que ingenualidade, né gente minha, né? Mas não é não. Essa semana eu e a Lorena nós tava descendo pro bosque lá, aquele lugar lá onde a gente sempre vai, que eu levo a Lorena pra brincar. Gente, tá muito calor, viu? Muito calor mesmo. Ai, eu nem me apresentei, né? Todo mundo já me conhece aí, né? Do canal Lorena e Helenice, tá? E lá pra baixo tem um lugar onde tem uma fábrica lá, sabe? E nisso, a Lorena falou assim, mãe do céu, tô morrendo de sede. Eu falei, vixe, a gente não trouxe a garrafa d'água. Esquecemos da garrafinha, né? Porque ela leva uma e eu levo a outra. Daí eu falei, vamos parar aqui pra saber se... Se aquele povo lá dá água pra gente, né? Tá, beleza, né? A gente pegou... A gente pegou e falou bem assim. Ô moça, tem como você arrumar um copo d'água pra gente? Não, pra gente não. Tem como você arrumar um copo d'água pra minha menina? A mulher não queria dar, não. Sabe, ela pegou, gente, fala mais baixo. Aí a moça ficou nervosa, sabe? E falou assim, sabe esperar, não? Espera? Aí a mãe dela falava assim, vai lá, filha. Vai lá, dá um copo d'água pra menina. Aí, né? A menina pegou e falou assim, espera, espera. Sabe assim, com aquele tom assim? Aí quase que eu falei pra ela assim... Ah, não precisa mais não, né? Porque quando a pessoa dá as coisas pra gente com raiva, nem é bom, né? A gente comer ou beber, né? Aí eu ia pra falar isso, mas daí ela já veio já com o copo d'água. E deu pra minha filha. Gente, num calor desse... Uma criança pediu um copo d'água e a pessoa negar? Não tem Deus, não. Não sabe que é amor, não, minha filha. Deu porque a mãe dela insistiu, mas existem ainda, né, gente? E parece que depois que houve essa pandemia, parece que piorou mais, né? Esse negócio da falta de amor, né? Oi! Piorou mais esse negócio de falta de amor, compreensão, sabe? Essas coisas assim, olha, a molecada tá tudo saindo da escola, gente, aqui, bonito. Todo mundo indo pra casa, uns indo, outros vindo. Meu Deus do céu! Mas tem um carro atrás de mim, gente, tá me seguindo desde a escola. Só Jesus na causa. Qualquer coisa eu passo direto. Aí... Peguei... Ah, isso daí, ó. Tá seguindo eu. Aí eu peguei e falei assim... Hum! Meu Deus, mas então quer dizer que... Nem todos têm Deus? Porque se tivesse Deus realmente no coração, não negaria um copo d'água, né? Pra uma criança. Vai fazer o quê, né, gente? Entregar na mão de Deus, né? Daí, por fim, a mulher foi lá, pegou a água, deu. Sabe? Com muita arrogância, assim. Eu falei, nossa, vai fazer até mal pra minha filha depois, né?